Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso tem agora novidades da Poliana Rocha e do Leonardo. Ontem Poliana e Leonardo estavam em São Paulo. E eles, depois do show do Leonardo, foram jantar na casa de amigos muito queridos. Como é que é? Zé Filipe, meu filho, é muito lindo, é maravilhoso. E quando ele tinha 12 anos, nunca gostou de escola, puxou o papai. O papai também não... Não, não estou... Quer estudar e estuda, não quer também não estuda. Aí eu perguntava qual que é a capital de Zé Famoso. Ele, ah, não sei, é... Eu falei, o papai vai dar uma dica. Aquele passarinho lindo, rabudo, bicudo, de asas azuis, vermelhas. Ah, arara. Então, ará. Né? E aquela fruta gostosa que a gente come, você curtida a semente, assim, caju. Aí ele, ará caju. Pra o menino bão. Oxô, puxou o jeito. Oxô, puxou, 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 puxou.